Grão, Arte e Cidadania Apresenta De onde eu vejo Quem sou eu? Marita é uma mulher branca de cabelos lisos e escuros, rosto e óculos arredondados. Ela abre as corutinas brancas de uma janela, olha para fora e apoia os braços no peitoril. Olá, meu nome é Maria Rita, este é o meu sinal em Libras e eu moro em São Paulo e sou surda. Vou contar um pouquinho sobre a minha história como surda de nascença. A minha primeira língua é a língua de sinais e a segunda língua a língua portuguesa. Pelo fato de eu ter nascido surda, eu sempre convivi com a comunidade surda e as trocas sempre foram muito naturais. As práticas, as habilidades profissionais, as experiências e oportunidades se davam de forma diferente dentro da comunidade surda. Mas no contato com a comunidade ouvinte, eu percebia barreira sim, principalmente nessa dificuldade de comunicação. Percebia que os ouvintes estavam sempre muito fechados e quando nós surdos apresentávamos o nosso trabalho, entregávamos o nosso trabalho, os ouvintes tinham uma dificuldade de aceitar que nós surdos somos capazes, que nós temos capacidades profissionais e habilidades profissionais sim. O que nos difere é que as nossas oportunidades são menores. A oportunidade para os ouvintes profissionalmente são muito maiores e nós surdos precisamos conquistar esses espaços. E isso é um pouco da minha trajetória de vida. Olá, esse aqui é o meu sinal em libras e o meu nome é Mariana Aiellen. Vou falar um pouco sobre a minha vida e os meus trajetos como uma artista surda. Quando eu era criança, eu estudei numa escola bilíngue para surdos, onde a educação era sinalizada e tinha a disciplina de artes. E a gente aprendia desenho, pintura, escultura e várias outras coisas. Isso até a oitava série. Depois, eu mudei de escola no colegial e era uma escola de inclusão, onde todos os alunos da sala eram ouvintes e eu era a única surda. Tinha disciplina de artes também, mas a professora não sabia libras. Ela só vocalizava as aulas, as explicações, que eram muito mais teóricas e isso não me chamava a atenção. Eu não aprendi nada e eu sinto sim que o meu aprendizado artístico nessa disciplina foi prejudicado. A minha irmã, ela estudava um curso que é de arte também e tinham várias coisas e ela explicava para mim e eu ficava muito curiosa, me sentia muito interessada por esse curso de educação artística, teoria e prática. E isso foi me abrindo os olhos, foi me abrindo a mente de perceber que tenho várias possibilidades dentro das artes. Tem várias linguagens diferentes, não só no curso, mas em outros lugares também. Fiquei com muita vontade de buscar mais conhecimento. Então, eu fui para o Teatro Recrearte, que é uma escola de teatro para surdos e ouvintes, onde, a partir da prática, da consciência corporal e do aprendizado da teoria, fui buscando mais conhecimento artístico para mim. Fábio é um homem branco, gordo, de cabelos pretos e curtos, com uma pequena barba abaixo do queixo. Ele usa uma blusa cinza e está na cozinha de sua casa passando um café. A água quente cai no coador. O café está pronto! Fábio enche a garrafa térmica amarela e despeja o resto num outro recipiente. Tampa a garrafa e já está com uma xícara preta em mãos e dá o primeiro gole. Hum, parece bom! Olá, tudo bem? Quem sou eu? Esse aqui é o meu sinal em libras e o meu nome é Fábio de Sá. Muito prazer, obrigado pelo convite. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou surdo, profundo, não escuto nada. E eu sou ator e também professor. Como professor, eu já trabalho há muitos anos, tenho uma longa trajetória. E como ator, eu já tive algumas experiências. Mas, profissionalmente, me desenvolvi a partir do ano de 2014. Qual é o meu trabalho? Encostada numa parede clara e lisa, Marita usa uma camisa preta, sorri e segura com a mão direita uma câmera fotográfica na altura da lateral do rosto. Um cartaz escrito ZAP, zona autônoma da palavra, um slam brasileiro. E ao seu lado, Marita, que está com uma blusa de listras grossas, pretas e cinzas, calça preta e botas. Está em pé, com a mão no coração e os olhos fechados. Marita, sob o foco de luz branca. Ela usa uma peruca feita de luvas cor-de-rosa, simulando duas orelhas, e um conduíte amarelo no topo da cabeça, simulando uma tromba de elefante. E de figurino, usa um vestido preto. Profissionalmente, dentro da esfera artística, eu sou fotógrafa, atriz, performer, designer. E tenho várias experiências profissionais artísticas em diversas vertentes diferentes. Eu gosto de buscar novidade, experimentar coisas novas. O meu trabalho como atriz é junto com o coletivo Grão. Como fotógrafa, é um pouco mais livre. Eu vou onde as pessoas me chamam e me contratam. Como designer, eu atuo como freelancer. As pessoas me procuram, a gente conversa e eu crio algo digital para entregar. Como poeta, eu participo de slams, cursos, oficinas, em vários lugares diferentes. Mariana usa uma maquiagem branca no rosto, com as bochechas vermelhas e sobrancelhas e boca preta. Está vestida com uma jaqueta bege com grandes botões feitos de guizos. Ela está com a mão esquerda encostada em sua bochecha e a outra na frente da boca, com o punho fechado, tendo apenas o indicador e o polegar apontando para a frente, como uma pinça. Na sala de uma biblioteca, Mariana e uma outra mulher se apresentam para algumas crianças. A Mariana está com as mãos tapando os olhos, enquanto a outra mulher está prestes a tapar também. Vista de uma plateia, em cima de um chão todo branco, com longas fitas coloridas formando linhas e quadrados, vê-se a Mariana, com um vestido roxo com grande bolso e golas marrons e meia calça amarela. Ela está segurando um pote de plástico azul, com tampa amarela, com detalhe vermelho e verde. Ela usa uma sombra roxa e está com um sorriso forçado no rosto. E também uma amiga, intérprete de Libras, me convidava para o grupo dela, para o grupo de trabalho dela, que é o Mãos de Fada, que é um grupo de contação de histórias infantis para surdos e ouvintes. E eu fui me desenvolvendo e aprendendo muita coisa com ela. E um outro grupo de atores que têm experiência no teatro também, de atores cegos e ouvintes, me convidaram também para participar da peça O Rochnol e a Rosa. Então, eu fui me desenvolvendo dentro do teatro e dentro da contação de histórias. Sob um foco de luz branco está a Mariana, com a maquiagem branca e bochechas vermelhas. Ela está de pé, com o braço direito estendido e segura com a mão uma rosa vermelha feita de crochê. Ela olha para a rosa. Como poeta, eu tenho uma experiência também, uma vontade de me expressar poeticamente através dos slams que eu participava pontualmente. Mariana no slam. Thalita Passos faz a sua voz. Devorando a nossa terra. Terra Brasil. Fica a Amazônia. Contação de histórias, o teatro e a poesia. Esses são os meus principais trabalhos, né? Como atriz, contadora de histórias, poeta e também como professora de libras. Eu atuo também como conselheira, consultora, né? De intérprete de libras em empresas. E agora, estou começando também a explorar a área da tradução. Fábio, que está à frente do cartaz e usa uma camiseta azul marinho e calça preta. Ele está com a mão direita na altura do queixo e com o polegar e o indicador abaixo das bochechas. E o outro braço está semi-dobrado com a mão na altura do umbigo. Ao fundo, uma corotina de teatro marrom fechada. Na frente, está Fábio, que usa uma camiseta preta e calça caque. Ele olha para a frente com a testa franzida e umbico. Em frente a uma parede cinza desfocada, está Fábio, que usa uma camiseta preta, sorri de boca aberta e aponta com as mãos para a frente. A mão esquerda está mais próxima ao rosto e a direita mais adiante e desfocada. Meu trabalho de ator, como que ele acontece? Ele se dá no teatro, em apresentações de poesias e também de VV, que é o visual vernacular. Ele é o quê? VV. São construções visuais que não são baseadas nas línguas sinalizadas, mas no corpo, na gestualidade e nas expressões faciais. Fábio vira a mão em frente da boca e levanta os dois braços comemorando. Vira para trás e aponta para o desenho na parede. É a arca de Noé com os bichos segurando chopes. Com o VV, eu já conheci diversos lugares de todo o Brasil e também de fora do Brasil. Já realizei lives também e já me apresentei como ator de VV em palcos, em países como a França, o Chile e a Colômbia. E agora, por conta do coronavírus, realizei apresentações virtuais de VV no Japão. Muito bom esse processo artístico. Agora, vou falar um pouquinho da minha atuação como professor. Eu ensino alunos surdos e também ouvintes na escola Rio Branco e também em cursos de Libras da PUC-Derdik, que é uma parceria. Qual a minha experiência com o grão? Mariana se arruma no camarim. Olha no espelho com atenção e passo o delineador. E aí, falar um pouquinho sobre a minha experiência com o grão. Eu comecei com o grão, não me lembro da data correta, mas eu me lembro que foi no Centro Cultural São Paulo. E eu via que tinha uma performance acontecendo. Eu via as pessoas, mas eu não sabia que era o grão. Eu não tinha ideia disso ainda. E eu olhava, achei muito interessante, e eu vi que tinham pessoas ouvintes, surdas, cegas, todas interagindo, e eu achava lindo. Isso no Centro Cultural São Paulo. E depois, no Sesc Vila Mariana, teve a divulgação de uma oficina de cinema acessível. E eu fui participar. E eu me desenvolvi lá dentro, aprendi. Eu era muito tímida, muito quieta. A gente fez a história do Romeu e da Julieta. E eu fui me aproximando do grão. E agora, já estou dentro. Fiz o Rolchonol e a Rosa junto com eles também. E é isso. Muito obrigada pelo convite, grão. Já falei um pouquinho sobre a minha experiência de trabalho com o grão. Mas eu queria falar sobre um trabalho que é o Poemas e Outros Bichos. Essa foi uma das experiências mais desafiadoras para mim, porque foi um musical que incluía performance e libras, onde eu precisei incorporar todos esses animais, como o elefante, o pássaro e outros tantos bichos. Junto com um grupo de ouvintes, que tinham músicos, percursionistas, a iluminação e a libras, tudo junto. A visualidade, as cores, tudo isso foi muito legal de se construir. Em frente ao fundo bege está Marita. Ela usa um óculos de natação acima da testa, vestido preto e nas costas está amarrada uma boia de plástico verde clara redonda. Num fundo escuro, há uma arara de roupas com alguns figurinos pendurados. Em frente estão quatro mulheres, uma ao lado da outra com as palmas das mãos abertas para baixo, com os dedos apontando para o rosto como se estivessem se abanando. E uma outra experiência no teatro também com o grão, que foi o de que cor é a chuva, que é a nossa experiência de gravar em casa, trocar mensagens com uma pessoa cega. E ele cego, eu surda, como que a gente se comunica para falar e explicar sobre os significados e a cor da chuva. E isso foi uma experiência muito legal. E eu gostei, eu gosto muito de trabalhar com histórias diferentes. Marita olha através de uma xícara de vidro transparente. Agora, falar um pouco sobre a minha experiência com o grão é muito maravilhoso, porque o grão me proporcionou um desenvolvimento com conforto e acolhimento, como se fosse uma grande família aberta a receber pessoas de diversas identidades diferentes. O grão te abraça, te acolhe. E eu senti que eu precisava disso. Então, eu agradeço muito ao Coletivo Grão, porque ele me deu uma oportunidade gigantesca de aprendizado, de novidades maravilhosas. E o grão confiou em mim e no meu trabalho. Porque nós, surdos e ouvintes, não vemos essas diferenças profissionais. A gente vê a pessoa. E isso, para mim, é muito maravilhoso. E eu quero muito continuar junto com o grão. Isso é muito maravilhoso mesmo. E eu fico muito feliz por isso. Agora, eu queria falar um pouco sobre a minha relação com o grão, que é um grupo maravilhoso, onde eu trabalho e tenho muitas experiências que são riquíssimas. Que é um grupo muito preocupado com o futuro, com acessos, com acessibilidade e pensar a inclusão de todos. Isso é muito maravilhoso. A minha experiência, ela começa no teatro. De pensar como que um surdo chega no teatro, como que dois surdos e vários surdos chegam no teatro. E pensar essa relação nessa troca entre surdos e ouvintes. Pensar a apresentação no palco, como que é o corpo do ator, a visualidade, e explicar a construção, os detalhes. E eu aprendi muito com isso. Essa relação entre surdos e ouvintes juntos, unidos, construindo esse desenvolvimento. chamando intérpretes de Libras, chamando outros surdos que são atores. E esse desenvolvimento, esse trabalho, foi crescendo. Eu aprendo todos os dias. Se vocês querem conhecer o grão, por favor, sejam muito bem-vindos. E muito prazer. Obrigada por tudo. Fábio está em frente a uma parede colorida. Ele espera com os braços abertos, sinaliza corta e se afasta. Créditos Entrevistados Fábio de Sá Mariana Aiellen Marita Oliveira Áudio-narração Juliana Keiko Interpretação de voz Silvia Sato Roteiro e direção Juliana Keiko Direção de arte Jeff Celofani Câmeras Fábio de Sá Mariana Aiellen Marita Oliveira Edição Geraldo Lima Produção Juliana Keiko Coordenação Cíntia Alves Agradecimentos Edgar Jax Grupo Mãos de Fada Slã do Corpo Arroba Somos Grão Amén helpless 2019 cultivated